As escalações das equipes, conjuntos definidos pelo Fabinho Gomes e pelo Lucas Chioro, que não estará na quadra, a gente já conta porquê. Ale Falcone no gol, Passamani, Ceará, Amadeu e Douglas Capa, é o quinteto inicial do Marreco, tentando a primeira vitória na Liga Nacional de Futsal. Já vamos ficar de olho também no Juventude, Juventude que vai com Giovani no gol, Chico Salada, Viana e Riquelme. Este é o quinteto inicial da equipe do Juventude, arbitradão em Francisco Beltrano, Paraná, saída de bola, pertence à equipe do Juventude, time que tem 100% de aproveitamento, um jogo, uma vitória, está valendo, começa mais um jogo. Conseguiu dominar para finalizar e aí ele deu para o Giovani que também não conseguiu finalizar. Olha o toque de calcanhar para o gol! O gol do Marreco! Gui Reis! Que beleza de gol! Aparecendo livre para dominar, não dava tempo de girar, olha o que ele fez na criatividade de calcanhar. Se fosse virar não dava, ele pensou. Então vai assim mesmo, no toque de calcanhar a bola no... Francisco Beltrão na Liga. Gui bateu cruzado! A madrinha Bete lá em Sorocaba acompanhando as nossas transmissões, meu amigo Banana, meu amigo Isidoro, muita gente ligadinho nesse jogaço de futsal. E a bola perdeu, insistiu, ganhou, Giovani saiu, vai pintar mais um, Giovani saiu, ela bateu, entrou! Gol do Marreco! Gol do Marreco! Vini aproveitando a bola batida no travessão. Ele vira faro de artilheiro, está ali para colocar para a rede. A jogadaça do Passamani explodiu no poste, mas o Vinícius estava lá, você vai ver, ele tirou o Giovani e bateu por cima, ela beijou o travessão. O Vinícius estava ali, colocou para dentro, metade do gol para cada um, está bom Sandrinho? 3 a 0. Olha, eu daria 70% do gol para o Passamani, né? Ainda bem que não foi em direção ao gol. Olha o chute para o gol! O gol! Dudu Bonfim! Descontando para o Juventude, cobrança de escanteio, foram dois lances em que o time da casa ficou desligado. O recuo que deu o escanteio e a falha na marcação com o Dudu Bonfim. O Juventude diminui, tem 7 pela frente, tem jude, boa, finta, deu certo ainda o passe. Dudu girou, pintou, Falcone, a sobra, o chute para o gol! Gol! Chico! Para o Juventude! Na insistência, na garra! Foi lá, brigou, ficou com a bola, bateu, ela ainda bateu no travessão, mas entrou. Você vai rever, ele tentou. Não ganhou do Falcone na primeira, na segunda mostrou categoria, bateu em cima, a bola na gafeta, entrou! É gol do Juventude, 3 a 2, o jogo está aberto, Sandrinho. Lindo assim. Aumentar atrás, vem arremate, sobrou na cara do gol! Gol! O Gui Reis! Para ampliar num presentão do goleiro Giovani. A bola foi em cima dele, ele não pegou, o Gui Reis estava lá. Fala, Gui Reis! Mandou beijinho, é gol do Marreco, pega aí! O arremate veio, o Giovani não segurou, opa! Gui Reis colocou na rede, 4 a 2, Sandrinho. Uma bola parada, né? Uma falta lá no campo. Ainda 49 segundos, abertura, vem chegando o Juventude, linha de fundo, ela vai sobrar atrás. Gol! Joãozinho! Desconta, uma pancada na gaveta! 4 a 3, Joãozinho foi! A 43 segundos do fim, olha essa pancada aí! O Juventude está no jogo, Sandrinho falsita! Que golaço do Joãozinho, né? Olha como ele pega bem na bola.